Vamos botar o menino em cima da mesa Em cima da mesa, do jeito que ele tem que ficar aqui, ó Vai ter que colocar certinho, Clebinho, fica certinho em cima da mesa Nossa, mas você tá pousando pra um quadro mesmo Olha só que coisa linda Deixa eu pegar esse aqui, ó, dá pra fazer um quadro com isso aqui Eu vou fazer um quadro com isso e eu mando aí pro editor mostrar pra vocês Que coisa linda que ficou esse quadro Clebinho, renascente, remanescente, sei lá o que que fala Vamos botar ele certinho, vai Olá, seja bem-vindo, mais uma vez, bem-vindo a Boneworks A gente tá aqui hoje pra fazer algumas coisas diferenciadas Hoje eu só queria dar uma brincadeirinha Fazer um negócio win-win Hoje eu surfei e consegui aparecer Porque estamos com problemas de funcionalidade nos mods Mas daqui a pouco ele volta a aparecer de novo Então vem comigo Eu coloquei alguns mods aqui Rapaz, bati no negócio errado Bom, voltando ao que estávamos falando Hoje eu quero fazer experimentos Gosto de fazer experimentos Me gusta Cadê o Clebinho? Não sei A gente já vai botar ele aqui rapidinho Vem comigo Clebinho, cadê tu doido? Aqui Aqui Aqui, Clebinho E aí, bicho Como é que você tá, mano? Você tá bem? Você tá se sentindo? Você tá com força no joelho? Tá sentindo? A idade tá boa ainda? Tá boa? Tá conseguindo levantar um peso? Tá conseguindo lutar uma luta bacana? Vamos ver então Vem, vem, filho da puta Vem, vem Vamos ver se tu vai mesmo Vamos ver se tu aguenta Vem aqui então Vem Aqui, ó Aqui, ó, pra ti Aqui, ó Você tá louco? Você tá louco, Clebinho? Você tá louco? Peraí, seu maluco Filha da mãe, Clebinho? Caralho Aí, lá foi, tá ligado? Esse Clebinho aqui não era o que a gente queria, na verdade Deixa eu botar outro Presta atenção que agora eu vou Você vai ser a cobaia Do meu mais novo poder A coisa mais incrível Que você não vai acreditar nisso, Clebinho Você não vai acreditar nisso, meu amigo Eu tenho poder Um poder magnífico Que eu vou mostrar pra você Tô fazendo uma rima Vamos pegar aqui, ó, ó Deixa eu ser spawner Deixa eu ser activator Tá ligado? Que a gente vai precisar de sair, tá ligado? Porque hoje, agora, a gente pode fazer o quê, meu irmão? O que a gente pode fazer? Olha isso aqui na tua cara Olha isso aqui na tua cara girando, Clebinho Cara de besta Olha o negócio girando na tua cara E tu nem liga, caralho A gente pode colocar foguetes em você, Clebinho Eu posso transformar o seu ânus Em um foguete Muito potente E te lançar para Marte Apenas com o poder da sua flatulência E é isso que a gente vai tá fazendo aqui hoje Vamos testar maneiras de jogar você para cima Parece ser muito interessante Você tá entendendo? Eu acho que ele tá entendendo, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, Clebinho Pra gente poder spawnar Eu tenho que spawnar ele na tua bunda, tá ligado? Então assim, ó Vira um pouquinho aqui Só pra eu poder colocar ele exatamente aonde eu quero Assim Calmou Assim Olha que coisa linda Meu Deus, isso aqui tá maravilhoso Isso aqui tá assim Olha que imagem Que imagem maravilhosa é isso Pera aí Clebinho, se abre assim que você tá meio aberto Estranho Mas pera Não, calma assim Se você ficar mais correto Meu Deus Ó, vamos lá Tá no teu Certinho Certinho Vocês viram como eu fiz? Ah, eu cortei o palavrão Eu mesmo Sem edição Aqui ó Clebinho, vai tomar no seu Entendeu? Olha só que maravilhoso Olha Pera aí Vamos fazer o seguinte Eu já coloquei o negócio ali Agora a gente vai mudar isso aqui pra Eu preciso que você me mostre seu ânus Por favor, Clebinho Eu vou ter que te virar de novo Porque você não tá querendo deixar eu ver o seu ânus Aqui a gente Seleciona isso Isso, pronto Pode ficar de pé, Clebinho Pode ficar de pé que não tem mais problema Vamos deixar isso daqui aqui Você tá pronto pro que vai te acontecer agora? Você tá pronto pra virar o primeiro Homem foguete que existe no mundo? Eu espero que você esteja preparado Porque agora você vai ser o homem foguete Que tem um foguete no cu Vai, Clebinho Tá peidando peidar Não, pera aí Tá precisando peidar mais corretamente aí Você errou aí Vamos testar de novo, Clebinho Que da outra vez não deu certo Você tá pronto, Clebinho? Você tá pronto agora Pra se tornar Vamos tudo de novo Pra se tornar o novo O novo homem do espaço Você vai ser o primeiro homem foguete Que existe no mundo O primeiro homem que tem um foguete instalado no ânus Vai, meu amigo Voe Vai, Clebinho Vai, Clebinho Caralho Puta merda Será que ele para? Acho que clicando ele para Será que ele vai parar? Ele tá caindo Acho que ele tá caindo ali Ali, ó Tá caindo pertinho Tá tranquilo Vamos ver se ele ficou bem Nossa, meu nó Ó, ó Caiu Caiu Vamos lá ver se ele tá bem Aqui, meu nó Caiu que nem um meteoro Olha só o homem foguete Clebinho, como é que você tá? Como é que você se sente sendo o primeiro homem foguete? Tô entendendo É, acho que aqui já se há É o fim Já se há? Que palavra é essa, né? Quem inventou isso? Morreu o menino Clebinho Você tá bem, Clebinho? O primeiro homem foguete do mundo Tenha orgulho disso, Clebinho Você serviu Sua vida serviu pra um propósito a mais Agora a gente sabe Que não se coloca foguete no cu das pessoas É mortal Vamos fazer mais experimentos, então De um jeito que a gente não mate o Clebinho Menor Eu quero muito testar esses bagulhos, Menor Vem comigo Olha aqui, ó Aqui, você tá vendo? Você tá vendo aqui? Aqui, ó Aí, ó Pronto, agora foi Você viu como funcionou? Clebinho Encontrei a cadeira genial, doido A melhor cadeira que eu pude encontrar Pra fazer um foguete pra ti, doido Olha só Primeiramente, a gente vai ter que spawnar os negócios aqui Na cadeira Deixa eu pegar aqui o bagulho de spawn Esse aqui É esse aqui mesmo Agora a gente vai colocar, meu irmão Aqui, ó A gente coloca um no meio Então vamos colocar mais outros dois aqui Assim A gente coloca mais um aqui E outro aqui Ok Eu acho que isso vai ficar bem poderoso, na verdade Então vamos tentar fazer o teste A gente vai pegar aqui, ó Virou a cadeirinha pra cima Tá tranquilinha Tá de boa É só tu sentar em cima e ficar Vai ali Senta ali na cadeira Eu acho que você não vai sentar na cadeira Se eu te botar desse jeito, né? Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui, ó Essa planta aqui, ó É boa pra fazer a pessoa ficar dormente, ó Não foi útil De jeito nenhum Agora a gente vai testar se vai funcionar Vem comigo, aqui Senta aqui, rapaz Fica aqui sentadinho Bonitinho Fica na cadeira Isso Do jeitinho que você tá Você tá muito bem sentado Aí, ó Aí, ó Olha só Só não tem cinto de segurança Eu não sei se é necessário Um cinto de segurança Pra falar bem a verdade Vamos lá Vocês estão prontos, menor? Eu não sei onde é que eu botei o meu... Ela tá aqui Eu acho que faltava... Eu não sei onde é que tá a cadeira Ele eu vi voando pra lá, tá ligado? Eu não queria já ter apertado Pra falar bem a verdade Aconteceu que foi, tá ligado? Eu perdi a cadeira É isso Eu montei tudo isso pra isso Tipo Eu peguei o negócio aqui Ele foi Eu nem vi Eu só vi um menino voou Morreu Morreu ali A coisa triste, tá ligado? Mas o segundo homem astronauta Klebin astronauta na verdade O homem é outra coisa O Klebin é de outra espécie O Klebin é da espécie Burus Vamos fazer o seguinte então A gente precisa de outra coisa então Pra lançar um Klebin Será que uma mesa é mais interessante? Vai ser a última coisa que a gente vai testar Vem comigo Joga o negócio lá pra... É... 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 Por que que eu decidi fazer isso? Por que que... É tudo muito pesado É pesado isso aqui tudo Tô indo e tô levando uma mesa Vou levar a mesa Vai ser legal Vamos colocar aqui a mesa Colocamos a mesa Preciso de um Klebin Cadê o Klebin? É... Vamos botar aqui Vamos transformar essa mesa aqui Em algo decente Eu acho que eu vou colocar primeiro o Klebin na mesa Depois eu coloco os negócios embaixo Pra não dar merda Vamos botar o menino em cima da mesa Em cima da mesa Do jeito que ele tem que ficar aqui Vai ter que colocar certinho Klebin, fica certinho em cima da mesa Nossa, mas você tá pousando pra um quadro mesmo Olha só que coisa linda Deixa eu pegar essa aqui Deve fazer um quadro com isso aqui Eu vou fazer um quadro com isso E eu mando aí pro editor mostrar pra vocês Que coisa linda que ficou esse quadro Klebin renascente Remanescente Sei lá o que que fala Vamos botar ele certinho Vai Vamos botar ele aqui assim Beleza A perna tá bem Tá bem coisada Vamos só esticar Pra não ter problemas nos joelhos Com a força dos negócios Porque vai ser bem potentes O negócio é potente Vocês viram como é que ele é potente Vamos colocar ele assim Ele já tá gritando antes da hora Tá, eu quero tentar spawnar Acho que tem outro negócio de grudar Que é melhor do que o que eu tava usando Deixa eu ver se eu acho Galera, eu fiz alguma merda Muito sem querer Não queria Não queria ter feito isso Como é que faz Para remover alguma coisa Remove Aí removeu Tem que ter o cinto de segurança Não é mesmo, pessoal? Porque sem o cinto de segurança Isso aqui não vai dar certo Então a gente tem que prender ele aqui De alguma forma Que ele possa ficar bem Bem seguro Assim Eu acho que tá interessante A gente vai endireitar um pouquinho A cabeça dele Pra ele não ficar tão desesperado Desse jeito tá bom Tá ótimo Botamos quatro, tá ligado? Acho que quatro já é o necessário Vamos selecionar esses quatro aqui Estão prontos? Vocês estão prontos, meu irmão? Eu tô pronto Coisa linda, maravilhosa Agora a gente pega Esse negocinho aqui Com muito cuidado Porque se apertar Ele sai voando E não avisa, tá ligado? Agora a gente vai ver Agora a gente vê Sejam bem-vindos aí A apresentação do terceiro Klebin Que vai para o espaço Finalmente Vamos lançar os Klebin Pro espaço Dois morreram O terceiro vai dar certo Eu confio que vai dar boa Então Três Dois Um Vai, Klebin Ó Esse foi Caralho, saiu voando Bateu no domo Bateu no domo, caiu Ih, rapaz Tô vendo coisa caindo separada, hein Quebrou a mesa no meio Caiu no meio do oceano A gente conseguiu A gente criou aqui um foguete Muito foda Né? O terceiro deu certo Só que infelizmente Isso é ciência, galera Todo mundo morreu no final É... Tem que fazer os testes, né? Tem que fazer... Ainda bem que tem o Klebin Aqui para fazer esses testes Mas enfim Eu acho que eu vou deixar Por isso aí, né? Já... Eu não testei uma coisa É a última coisa Que eu vou testar Ó, vamos vir aqui assim A gente pega uma linha reta Aqui tá bom Assim, a gente spawna um Klebin Aqui agora A gente vai mexer aqui no Trusters Aqui, ó Vamos mudar de impulso Isso aqui eu vou botar agora Aceleração Vai ser aceleração Agora a gente vem com isso daqui Tá no seletor Vai, muda Spawner Spawner é o que a gente quer A gente coloca agora assim Na sua bunda Isso, maravilhoso É isso mesmo que a gente quer E aí agora a gente vai Pegar e ativar isso daí Não, primeiro tem que Tem que marcar ele Pera aí Aqui, seletor Agora você... Deixa eu pegar aqui Pra não dar merda Você tá pronto, Klebin? Deixa ele primeiro me ver Que ele ainda não me viu Então vai Essa aceleração Não tá funcionando direito, né? Fica aí a ideia pra vocês aí Pra quem tá vendo esse vídeo Quer ir aí embaixo Deixar uma... Alguma ideia aqui Pra eu fazer aqui no... No Boneworks Eu posso fazer muitas coisas Ainda com esses Trusters Vocês estão ligados Tá ligado? Tipo, eu consigo Acho que criar até um foguete Pra mim mesmo Com um carrinho de mercado Você sabia disso, Klebin? Então vamos testar aqui agora De novo Eu vou terminar isso aqui E vai ser de forma bonita Tá bom, Klebin? Aí, ó É, não foi tão bonito Assim, mas tá bom Já é alguma coisa Pelo menos aqui agora Eu posso fazer um marshmallow no fogo E aí, ó